Música Bom dia amigos do canal do Pescador Solitário Invadindo Barra de São João De novo A gente está aqui, eu e o Juan Meu amigo Juan chegando aí Atrás dos bitelos Meus cunhados Esse aqui é família Luiz, Rafael Da família Vindo pescar aqui comigo Vamos nessa Vamos sair, a gente está com fogãozinho Perspectiva aí do robalo, do bagre Da guaivira, do baiacu Vamos ver o que sai aí hoje Fazer um vídeo bacana pra vocês Daqui a pouco vou mostrar o visual aí Barra de São João Até daqui a pouco Estão chegando aqui embaixo Bacana Estamos chegando aqui agora Vamos ver aí Visualzão Música 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 Caraca, não tem nem tamanho pra isso Primeiro robalo de Barra Meu primeiro robalo de Barra de São João Então amigos, a gente já fez uns testes aqui com o artificial O Juan pegou o primeiro robalinho dele Em Barra de São João É a primeira vez deles pescando aqui Agora a gente vai lá pra trás Na guaivira E pro 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 Baiacu Vamos ver o que sai aí Muito peixe pro canal Fazer uma tomada aqui Que Barra de São João É muito lindo Galera aí vindo aqui Pode passando Lula Vamos lá Agora a gente vai atrás do peixe Música 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 Estão invadindo Barra Agora vamos atrás dos baiacas e das guaiviras aí Música Música Aí Filma toda vindo aí Vamos lá Vamos atrás do peixe Música Música E aí a turma tá vindo ali Pegar os baiacos, vamos atrás dos baiacos Amigo do canal do pescador Vamos entrar com o sabiquizinho pra Guaivira Sabiquizinho 10 E na outra linha, ali tô com o cabo de aço Atrás do baiacos, vamos ver se ele bate aí Mas vamos lá pra... Mantenha filmando Chumbim de 25 gramas Chumbim de 25 gramas, sabiquizinho Vamos ver Mantenha filmando Mantenha filmando Aí Joe Aí Joe Tá filmando peixe Bacana, ó Primeira Guaivira de hoje Vai vir mais Vai vir mais Mantenha filmando Olha os espinhos dela aí Esses são os espinhos dela Isso aqui quando pega Machuca feio Tô pegando porque eu tô com a luva aqui Vamos lá dar uma filmada no visual pra eles aí Olá amigos do canal do pescador solitário Já vou colocar até hoje Já vou colocar até os abraços nesse vídeo, ao vivo, daqui mesmo Tá eu, Juan Meu cunhão Meu cunhado Luiz Meu cunhado Luiz Meu sobrinho Rafael Um abraço especial pra galera que curte as aventuras do pescador solitário E seus amigos aí Pessoal que me pedem aí Pessoal que me pedem aí no Instagram No canal Juliano e seu filho Cauã Que fez 13 anos no dia 17 do 9 Cauã, feliz aniversário, forte abraço Pescador maluco Isso aí é o Rodolfo Pescador maluco lá de Cabo Frio Seu avô Fernando Sua avó Lúcia E a equipe de pesca, amigos e resenha Forte abraço aí pra galera aí Leonardo e seus filhos Pedro, Karen, Letícia, Leonardo, filho E seu bebê Ainda tá pequenininho Mas é família de pescador Forte abraço pra todos vocês aí, obrigado Mazinho, Larissa, Enzo e Manuel Forte abraço meus amigos Márcio, João, Dudu, Andrei Marcelinho do grupo Só pesca de Macaé Galera aí, obrigado Forte abraço pra todo o grupo aí Will e a turma do Rancho do Jerry Valeu Will Galera do Jerry aí Forte abraço E pra finalizar Sidão de Araçatuba, São Paulo Forte abraço Deixe seu like Se inscrevam no canal Curtam aí meu Instagram Quem pede o abraço pelo Instagram Chega mais rápido E é isso aí Muito peixe pro canal Até a próxima pescaria Diretamente de Barra de São João O peixinho tava gostoso pra caramba Juan, depois dá uma tomada aí Forte abraço Fiquem com Deus Até a próxima pescaria A turma lá A turma lá Luiz Rafael Show Dá um alô aí Alô Muita Guaivira pro canal Mostra o tamanho dessa aí Lula Vira lá de lado Pra aparecer na câmera Isso Show Show Lema atrás dos Baiacu Mas a Guaivira tá saindo legal Vamos botar pra cima Porque a gente veio almoçar aqui Em Barra de São João Nós vamos almoçar aqui Olha lá Juan Dá uma filmada na galera aí Toda hora tem Toda hora tem Toda hora tem Vem neném Bota pra cima Solitário Bota pra cima Que vem Mas vai vir Toda hora tem Toda hora tem Vai virar o almoço Do Solitário e seus amigos Valeu Rafael Que é essa Tchau 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 Tá saindo Vamos almoçar ou não É muita Guaivira pro canal Foi de boa Começou os trabalhos Guaivira em bola muito Não precisa de ti Filma ali de lado Pra tu ver a força da varinha Guaivira Guaivira é um peixinho brigando Rapaz Olha o Juan aí Olha o Juan atirando aí Olha o Juan atirando aí Olha o Guaivira pro canal Olha o Guaivira aí Vai esse troço dela Cuidado aí que é esses dois de cima e de baixo Tá pequeno Filma o peixe indo pra vida Olha o Guaivira é um peixe indo pra vida Olha o Guaivira é um peixe indo pra vida Cuidado aí Cuidado aí Muito pequena vai pra vida Aqui ó Aqui ó A gente tá fazendo também o campeonato da menor vagia Corriconeiro sabe que tipo de fogo Vai pegar pra vida Vai crescer Vai crescer pra voltar pra linha Olha aí ó Olha o rapaz Olha o Juan bonito aí Toda hora tem Toda hora sai Posso dublir aí Vamos dublir pra fazer a foto da capa Oble doble Doblir doble ó É muita Guaivira pro canal Vai pra vida que tá pequena Ah isso aqui não é Guaivira não Isso aqui não é Guaivira não Diferente Isso aqui é Aquela que chamam de medalha Vai pra vida Deixa eu filmar aí Deixa eu filmar aí que eu vou pegar o aricate ali Vai pra vida Vai pra vida Vai pra vida Vai pra vida Aqui tá pequena Vai pra vida Vai e vira Vai pra vida Vai pra vida Vai pra vida A bonita aí ó Vamos lá Dá uma filmada pra galera ver aí Olha o Rafael Vem devagar Vem trabalhando Vem trabalhando o peixe Bota pra cima Rafael Calma Calma Isso Bota pra cima Vem 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 pra não agarrar Aí moleque Levanta a Guaivira Levanta a Guaivira Pega aí pô Vai ficar perto Tava foto Aqui ó Vira o peixe aí Aqui ó Aqui na linha Na linha aí ó Aí levanta o peixe Lógico força A força do peixe aí Bota pra cima Lula Bota pra cima Aqui todo mundo pega Vem vem Bora enrola Parou de enrolar por quê O peixe vai te levar pra água Bota pra cima Bota pra cima Aí ó Aí Lula Bota pra cima Continua Não para não Não para não E a grande Aí Lula Aê Lula Aê Lula Aê Que aí Ó a grandona aí ó Ó o Luiz aí Valeu Luiz Rebentou Essa aqui vai pra vida Essa aqui vai pra vida Que é pequena Só vai pra vida Oi Aê Lula aí ó Bacana Essa aí tá bonita Tá linda Bora Bota pra cima Rafael Aí tu não queria tirar o peixe É o peixe aí ó Ó o moleque no trabalho de linha aí ó Aí Bota pra cima Aí levanta o peixe pra foto Cadê você? Imagina se vinha aquela goivira desse tamanho Ó o Rafael aí ó Bacana As goivirinhas tão saindo Bonitinha né Tá pra vida Tá pequena Pega o alicate ali Pega o alicate lá pra gente jogar aqui Segura aí Vou pegar lá Olha a tartaruginha aqui ó Oi A tartaruginha tá rondando Entendi A tartaruga aqui rondando É Pô tinha uma raia saltando aqui gigante A inscrito do canal aí Qual é o seu nome mesmo? Rodrigo Rodrigão aí Do Rio Vim do Rio atrás do cara Vim do Rio Olha o rato Essa é grande hein Olha a força da marinha Tomando a linha aqui ó Vim do Rio 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 E aí a bicha aí, bonita né, tá valendo né, tá valendo, tá valendo, é a Guaribira, é a Guaribira, é a Guaribira. Tá valendo de lado. E aí, essa aqui vai para a vida. É quando pega pelas costas, ela vem assim. Então amigos do canal do pescador solitário, ó, muito peixe foi para a vida, mas a gente veio para almoçar aqui, tinha que tirar um peixinho para almoçar. Tá aqui, ó, Rafael, mostra para eles aí. Agora eu vou limpar aqui, ó, as Guaribira, para a gente poder almoçar. Tá, tem mais aqui, ó, tem mais aqui, tem um monte aí, ó, tá. Tá, ó, vira para mim aqui, Rafael. Esse aqui vai ser nosso almoço, daqui a pouco a gente vai para o Baiacu ali, ó. Vamos ver o que que sai aí. Filma a limpeza aqui, Rafael, ó. Tem que tomar cuidado, que esses espinhos aqui, ó, é o que espeta a turma aí, ó, acaba machucando. Aí, filma aqui para tirar por causa da foto do canal. Tá pegando os peixes? Embaixo. Bacana, ó. Vamos lá, muita Guaribira. Vou fazer uma limpeza. Aí, tá bom. Olha aí as postinhas aí, mostra aqui as postinhas, rapaz, mostra aqui as postinhas. Pescaduco, pescaduco. Vamos lá, daqui a pouco. Daqui a pouco na brasa. No fogão, ó. Valeu, Rafael. Tempera aí, Lu. Temperando, temperando o peixão do almoço. Aí, Lula. Lula nos temperos. Vai rolar o peixão aí, ó. Só frutos do mar, só coisa do mar, coisa boa. Opa! Pulou, tá vivo. Aí, Juan. Galera aí, ó. Lula tá no empan... Agora vai empanar, Lula. Vai empanar, né? Vai pra farinha, ó a farinha aí. Mostra a farinha aí como é que empana o peixe. Mostra como é que empana o peixe. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, tá empanado já. É, fogãozinho. A galera aqui gosta de perguntar, ó. Lula, pega o azeite, depois pega o... Aí, pai, é o bravão na vista do cinto. Tá rando, cara. Isso aqui, ó, é a boca. Ih, aqui tá bom, cara, ó. Vou tirar o contrário. Olha o gás. Olha o gás. Aqui é o encaixe dele, ó. Aqui, ó. Alavanquinho, ó. Aí já foi. Show. Cadê a... Aí. Agora partiu. Eu tô achando que ele tem muito tempo, hein? É, hein? Eu vou falar, acho que é mais arrasadinho. Vamos lá, barriga, né? Vou fazer pra ele. Ó. Ó. Aí, partiu, vai e vira, hein? E aí, vai e vai, hein? Ó. Aí, Rafa. Não se mora aqui, pira. Pera aí, irmão. Que eu já sabia de você. Ó. Vamos lá e vira. Aê, Lula. Chama a rapaziada. Aê, Lula. Muito peixe pro canal, hein? Aê, Lula. É assim que nós vivemos. No meio do Pantanal. No meio do Pantanal. Show de bola, Juan. Aê. Vira aí. Olha, dessa vez é Guaivira Frito, hein? Dessa vez Guaivira Frito. É o local. Parra de São João. Solitário Juan. Meu sobrinho, meu cunhado. E a gente vai comer um peixinho aqui. Aê, peixinho pronto. Só no limãozinho. Maravilha, hein? Olha lá. Aê, Lula. Tchau. Serviu Juan. Vamos lá. Juan Dias ali. Tem mais, hein? A fritura não para não, hein? Para de papar. Vamos lá mesmo. Olha lá o peixinho. Tá saindo peixe lá comigo lá. Olha lá, olha lá. Carai, Juan. Experimenta aí onde esse peixe está. Olha lá o tamanho da Guaivira que tá saindo lá com o rapaz. Olha lá o que é isso, hein? E aí, Lula? Um luxo. Um luxo? A pele fica torradinha, hein? Então? É um luxo. Vivam assim. Quem é que tem depressão, ansiedade, estando numa vida assim? E aí, tá bom o peixinho, tá, Juan? Uma delícia. Muito bom. E aí, rapaziada, nos despedindo aqui de Barra de San João. O peixinho estava muito gostoso. Aí, chega aí. Olha lá o tamanho da tartaruga. Lugar lindo, maravilhoso, ó. Aí, Lula, até a próxima. Valeu. Até a próxima. Valeu, Juan. Valeu, Rafael. Olha, essas são as imagens aqui da gente indo embora, da prainha aqui, ó. Lindo, né? Um lugar muito bonito, né? Ó. Lindo, né? Lindo, né? Lindo, né? Lindo, né? Tchau.